E hoje nós deixamos nosso quadro Comer Bem por último, porque é uma receita diferente. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Maíra. Seja bem-vindo. Obrigado. Fala essa receita. Nunca gravamos aqui no nosso quadro Comer Bem essa receita. Maíra, essa receita é uma vaca atolada. Geralmente ela é feita costela com mandioca. Hoje eu vou usar o colchão duro, porque tem uma gordura mais por fora, então tem um pouco menos de gordura. E vou mostrar um jeitinho também pra tirar mais ainda a gordura. Mas é uma receita que super combina, né? SBT interior, o pessoal do interior gosta de vaca atolada. É isso aí. Então você agora, papel e caneta, pra anotar como você vai fazer essa receita. Lembrando que o nosso parceiro aqui é o supermercado Estrela de Presidente Prudente. Lá você encontra tudo e muito mais. Comer Bem. Comer Bem. Bom, então vamos lá, Vitor. Passa os ingredientes pro pessoal de casa. Alguma carne. Nesse caso, tô optando por uma mais magra, né? Vou usar a mandioca. Quanto nós temos aqui? 500 gramas de carne. Ok. 500 gramas de mandioca também. E tempero a gosto. Nesse caso, tô usando açafrão, colorau, pimenta do reino e sal. E cheiro verde, não tem muito ceboleado. Aqui nós temos alho, cebola e o azeite. O azeite, eu gosto de colocar ele pra dar uma grelhada na carne, uma refogada nela ali, porque ele evita que a carne queime. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Pode colocar uma quantidade generosa, porque depois eu vou tirar essa gordura. Certo. Vou colocar o azeite aqui, que é pra dar uma refogada mesmo. Aí agora que já deu uma grelhada de todos os lados, eu vou adicionar a água. Isso aí tá muito bom, né? Não tem segredo. Adicionou a água, só dou uma mexida pra não grudar, né? E tampar. Quanto tempo, Lívia? Depois que pegar a pressão, pode deixar de 20 a 30 minutos, dependendo da carne. Essa aqui, como tá um pouquinho mais durinha, é uma carne, é um corte mais duro, eu vou deixar mais ou menos uns 25, 30. Tirei aquela água que tava mais gordinha, aí eu vou adicionar a cebola e o alho aqui, vou refogar eles nesse próprio... Pra pegar o temperinho. Isso, pra pegar o temperinho. Aí agora eu vou colocar a água nova, né? Que tá refogada. Vitor, e esse segredo, esse esquema de você ter tirado aquela água, é exatamente pra você diminuir a gordura? Pra tirar a gordura. Pra tirar a gordura. E esse, então, é o diferencial dessa nossa vaca tolada? É, porque aí passa de uma receita que você comeria, sei lá, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, uma coisa que você pode fazer toda semana. Toda semana. Não vai ter problema, né? Aí agora eu vou colocar os temperos, vou colocar a pimenta do reino, aí é tudo a gosto, né? Açafrão eu gosto de colocar pouco também, né? Coloco pouco. Coloral pra ficar mais vermelhinho. E sal a gosto também. Bom, agora você vai tampar de novo pra pegar a pressão. Quanto tempo mais? Entre 20 a 30 minutos. Gente, dá só uma olhadinha. Bem propício pra este horário agora. E é praticamente o meu almoço. Gente, a carne tá derretendo. Olha isso! Praticamente o meu almoço. Olha a cor. Vou pegar um pedacinho da carne. Com um pedacinho da mandioca. Que aqui tá tudo pegando fogo. Perfeito, perfeito. O caldinho chega a tá grosso, porque eu acho que a mandioca derreteu um pouco, não sei. Tá maravilhoso. Olha, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Gente, eu vou almoçar aqui agora.